E aí, cara? Que cachorro! Se você não conseguir nada aqui, você vai morrer virgem. É. Oi pra todo mundo. Você se sente pirado e ocupado nesta pista de dança? Há todo tipo de piranha por aqui. O que eu te disse quando eu desrespeitar a minha princesa Nubia? Olha, não desrespeite se não... Oh, meu Deus! A mãe da Meca está aqui na minha frente. Os meus olhos não me enganam ou eu estou olhando para a própria deusa Isis. Pode me fazer um favor, meu anjo de pele marrom? Pode chamar aquela garota branca pra mim? Meu leite de magnésio. Oh... Oh... Depois que o diabo te criou, ele quebrou o molde. Bem, talvez você e eu possamos pegar uma malariazinha. Esta aqui é para todos os meus amigos mortos. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi da Sheik. Ela era linda o bastante pra ser a beleza negra da semana. Ei, 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 ei. Ei, Loki, vem cá. Tô indo. O que que é? Ei, cara, quem é aquela maravilha ali? Aquela é a da Sheik. Fica longe dela. Todo mundo na vizinhança já transou com ela. Sai fora. Tem mais filho que uma coelha. Droga! É. De qualquer jeito, ela é a ex-garota do Tote Pique. E você não é chegada em sopa, é? Tote Pique vivia na cadeia. E ele ficava tanto tempo lá que quando estava fora, ele achava como se ainda estivesse lá dentro. Ei, cara, me dá a faca aí. Ei, a parte é isso, a parte é isso. Checando ossos, checando ossos. Cinco dólares a mão. Eu peguei a parte de cima. Relaxa aí. De quanto é a aposta, cara? Cinco dólares, cara. Eu tenho cinco. É melhor. Eu tenho isso aqui, ó. Vamos lá? Qual é? Minha grana não é boa? Quantos pedaços de bolo eu consigo com isso, hein? Quantos leitos maltados? Quantas barras de sabão? Anda, passa logo as minhas cartas, cara. Anda logo, vamos, vamos. Ah, que troca. Oi? Ela me quer. Por que continua perdendo tempo com essa piranha? Você precisa de alguém com mais classe. Alguém que você possa levar pra casa como sua madrasta, sacou? Arranche uma mulher de verdade. Uma mulher de verdade. Entra aí, tá vendo aquela garota ali? Tô vendo. Aquela é uma dama. Vou pegar o telefone dela. Você não consegue o telefone de ninguém. Ah, é? Saca só. E aí, doçura? Vê se te manca! Me dá seu maldito telefone! Anda! Depressa! Anda! Jóia, 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 jóia. Eu te ligo lá pela cinco, tá legal? Não ouviu? Tá, tá. Legal, doçura. Te cuida, neguinha. Eu disse que conseguia. Eu posso te salvar onde você quiser. Oi, maravilhosa. Por favor. Ei, moço. Qual é, rapazinho? Você tá tentando conseguir alguma coisa com a minha mãe? Essa não. Não, rapazinho. Na verdade, eu tô querendo... Me dá um dólar e eu te deixo em paz. Que amor de criança. Ah, a propósito, meu nome é Astrid. Meu nome é Dashik. É o nome em Suahili para elegância. Ah, que legal. Aqueles são meus filhos. Olá pra vocês. Bem, crianças, o que devem dizer quando conhecem um cara legal? Você que é meu pai. Oh, tudo que eu sei é que eu quero te levar pra Saia. Ah, você e os seus sete filhos. Parece legal, mas estou indo embora do bairro em poucos dias. Verdade. Mal posso esperar pelo dia de sair dessa vizinhança. Bem... Eu sei que acabei de te conhecer, mas é bem-vindo se quiser vir junto. Preciso de alguém que me ajude a trocar aquelas fraldas. É só isso? Fraldas? Eu costumava trocar as fraldas do meu pai o tempo todo. Isso não é nada demais. Ah, escute. Pense nisso, tá bom? E se estiver falando sério, me avise. E aí, cara, aquela não é da chique beijando aquele idiota? Ei, cara! Olha ali! Ei!